Eu sou o meu sol, não quero amar você Você não me sou de contra-paz E a fobo que me queima e me faz enlouquecer Teu calor me deixa tão fugaz Eu nascer de meu desejo Um animal de tiquiri E na cama eu nem canto se plantar Quando é bom fazer a louça com você Vem, 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 sobra o infinito Eu sou o meu sonho, eu sou o meu amor Minha vontade é assim que eu tenho que ter Eu sou o meu sonho, eu quero amar você Padre de graça, Pedro É o meu amor, o seu coração 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 Esse é o meu amor, o meu amor Só mais de 30, eu não tinha história com você com si Aquele amor não deixou Eita, Deus Eu sou o meu amor, o seu coração E como é bom fazer a louça com você Assim Minha vontade é te querer viver Sonho, meus sonhos, eu quero amar você Minha vontade é te querer perder Essa loucura é a força da beijão A você que tem tudo bem Sim, é sucesso! Tá bom, manhã! Me ajudando a rirar! Que cheiro! Eu sou o nosso filho, a velha do Brasil! A paixão vai lá! Vai onde pôde Recordar! E hoje tu sei que não me queres Sente a falta do meu calor Eu já tentei! Fiz meu coragem Vem também! Faço um amor Esqueça as palavras do coração E vem pra mim! Vem pra mim! Se eu te perdi E se não esquecer As mentes de amor Eu vivi com você Se eu te perdi Se eu te perdi E se não esquecer As mentes de amor Eu vivi com você O que não esquecer A espantase de amor Mas tudo bem Tudo bem Também Vem pra mim, vem pra mim Se eu te perdi e se não esquecer Nas leis de amor eu perdi como você Se eu te perdi e se não esquecer Nas leis de amor eu perdi como você Se eu te perdi e se não esquecer Nas leis de amor eu perdi como você Se eu te perdi e se não esquecer Nas leis de amor eu perdi como você Se eu te perdi e se não esquecer Nas leis de amor eu perdi como você Nas leis de amor eu perdi e se não esquecer Nas leis de amor eu perdi e se não esquecer Nas leis de amor eu perdi e se não esquecer Nas leis de amor eu perdi e se não esquecer